O nosso plano, que ontem à noite cê falou, quero saber se ainda tá rolando Aquele plano, que a gente fingia que tudo era sonho Hum, comprar uma vodka e sair sem rumo Hum, fazer história e dominar o mundo Eu e você, virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano, vai se organizando Que se não der certo, partiu segundo o plano A gente rouba um banco, sai legalizando E se não der certo, a gente foge pra Miami Muda de nome, compra um Mustang Partiu pra outro rolê ouve, então vamos no mirante ali Nós dois e Atlante, e o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Isso mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem E o plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Se me protege eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Segue o plano adiante Mais seguro A gente foge pra Miami Muda de nome Compra um Mustang Partiu pra outro rolê ouve, então vamos no mirante ali Nós dois e Atlante, que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Tipo de loucura Seu jeito insano de amar Minhas travesturas Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunha Só eu, você, o mar O sol e a lua Trigo da periferia Trigo da periferia Trigo da periferia